Já na alva luz do dia raiar Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou e jamais desistiu Não largava o anjo, ele muito insistiu Não sairia dali sem sua bênção nas mãos De tanto ele insistir Um anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem Ti, sem Ti Nada vai impedir Há um som de Deus sobre mim Preciso de uma bênção não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem Ti, sem Ti Nada vai impedir Há um som de Deus sobre mim Não largava o anjo, ele muito insistiu Não sairia dali sem sua bênção nas mãos De tanto ele insistir Um anjo lhe tocou Que abençoado ele foi Preciso de uma bênção não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem Ti, sem Ti Nada vai impedir Há um som de Deus sobre mim Preciso de uma bênção não vou desistir Sem ela eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem Ti, sem Ti Nada vai impedir Há um som de Deus sobre mim 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 Preciso de uma bênção não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem Ti Sem, sem ti Sem, sem ti